A tua família, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É só gratidão da nossa parte, a vossa presença e companhia nos nossos vídeos. Que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também, a todos nós, pois em geral. Que tudo corra em santa paz, pois o melhor possível. Hoje no fim do dia, pois no fim de um dia de labuta, como se diz aqui em Portugal. Me dá uma voltita aqui à Praia de Mira. Então estamos aqui na barrinha da Praia de Mira, de frente a estes barquinhos, pois. Ou estas gaivotas ou gaviotas, dependendo do país de onde vocês estão a visualizar o nosso vídeo. Como podem ver, pois aqui está este barco, que diz Praia de Mira, que é aqui, uma das praias que fica aqui. Isto é uma réplica de os palheirões, o que eram os palheirões antigamente aqui na Praia de Mira. As casas eram todas construídas em madeira sobre estacas. Então, pois este é um museu, pois claro. Mas é sempre aquele estilo das primeiras construções aqui na praia. Quando não se podia construir em cimento e também não havia materiais para isso naquela época ainda. E aqui, pois, é a praia, o oceano, pois, como já falei em alguns vídeos. A gente aqui estamos, temos presentes, pois o oceano atlântico é o, pronto, é o mar aberto, pois. Então, por isso, se sente muito vento e essas coisas. Por isso, tive que tirar-lhe o áudio, pois, para regravar outra vez. Então, pois, estamos aqui sobre as dunas. Para que possam ver o que isto é de lindo para a gente andar, caminhar, pois, com estes passeios. Não precisamos de sujar os pés, quer dizer, com areia, nem o calçado. Ali são os bangalôs. É a área dos campings, pois. Aqui na praia. Na Praia de Mira, pois, claro. Lá é a barrinha, pronto, é de onde estivemos há bocadinho. Que eu estude mostrando esses barquinhos lindos, essas gaibotas. É ali na barrinha. E, bom, pois, se por acaso você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para dar uma forcinha para a gente. Isso não se paga nada, mas nos ajuda muito para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e o nosso canal. Então, e com isso tem a opção de ativar o sininho em todas as opções, ou nas que você quiser, pois. E assim já não se perde nenhum dos nossos próximos vídeos. É notificado automaticamente. E aqui está, prontos, a praia. Isto, agora, hoje é sábado santo, pois. Amanhã, se Deus quiser, vai ser a Páscoa. Ali está a antiga capela. Aqui, pois, estão estas orras que lhe chamam orrobox. Carregados, pois, com as redes e tudo, para pôr no barco, para carregar o barco. Nesse caso, ali está um para pôr ao mar, para pescar. Aqui está outro barco também. E isto... Pronto, já estão preparando. As redes também. E anda uma que outra pessoa. Aí está, pronto. Isto à frente é onde eles preparam as redes. De onde costuram. De onde fazem... As reparações. Pé na areia. Isto, prontos. E aqui, pois, é um canhão. Este canhão, pois, é de verdade. Isto é a casa de um... Amigo e conhecido, pois, que já partiu desta vida, por certo. Muito empreendedor. De aqui da nossa região, mas... Esteve... Se expandiu a vários países, pois. Então... Ainda deixou, pois, aqui... Algumas das coisas... Deixou tudo. Vamos a ser claros, porque a gente, quando morre, não leva nada. Então... Este canhão, pois, sempre esteve aqui... Já tem ferrugem, como a gente sabe, que o sale, ou a salitre... Estraga muito... Tudo o que é metálico. Porque ali está o mar do outro lado. O oceano. Pois, família, isto é aqui em Portugal, na Praia de Mira. E estas são as dunas. Os que protegem um pouco a cidade... Da... Ou a vila de... Das tempestades do mar. Do oceano. Porque isto é muito forte, é muito forte. Verdade que sim. E aqui está, pronto, o que eu falei, pois... Isto é outro café. O Caganito. Quer dizer, lhe fiz a fotografia, a foto, aos nomes disto. Porquê? O Caganito significa uma coisa muito pequenina. E pronto, isto... Foi assim a nossa visita hoje. Agora vamos... Caminho, vamos agarrar caminho assim a casa, pois. Viemos aqui um bocadinho à praia agora no fim do dia, depois da labuta. Porque, pronto, há que trabalhar, a vida é assim. E aqui agora estão armando, já armaram uma tarimba ou um palco para... Vai a ser uma noite de noitada cá, vai ser uma noitada, pois... Como se costuma dizer aqui... Já o palco está montado com as luzes, com o efeito das luzes. Já estão ensaiando as canções também. As que vão a cantar esta noite cá. E pronto. É isto, família. Demos uma voltita, porque em verdade, pois, já levo... Um... Vários dias por cá, pois, só metido na floresta, pois, nos pinhais e a calipais e isso. Então, hoje... Vim dar uma voltita aqui à praia. Como isto é aqui encostado a casa. Então, pronto. E agora... Vamos para casa, se Deus quiser. Vamos assar uma sardinhada. Vamos a fazer uma sardinhada, pois. Para comer agora a ceia, à noite. Então, acompanhem-nos, pois. Vamos lá, para que conheçam um pouquinho esta ruta também. Aqui ao lado esquerdo estão os maçaricos. Uma... Uma grande fábrica e embotilhadora de encurtidos, pois. Azeitonas, verduras, hortaliças. E agora, pronto. Já vamos na floresta. Que nos leva assim à vila ou à cidade de Mira. Para o caminho de casa. É só gratidão, família. A vossa presença e companhia nos nossos vídeos com a gente. E me desculpam um pouco a nossa ausência. Mas a correria é grande. E aqui, pois, é a lagoa de Mira, Donde a gente também já subimos um vídeo Com a lagoa aqui desta... Desta aldeia. Aqui, pois, é a vila de Mira. Ou a cidade, pois, dependendo como... A queiram ver. Essa casa é muito linda à frente. É uma casa histórica. Agora podíamos agarrar para a direita também. Para ir para a casa. Mas não. Agarramos aqui à esquerda. Porque por aqui vamos a passar por as aldeias. Por as vilas. E pelo outro lado íamos só pelo meio da floresta. Pois, então, já que vamos gravando... Vamos por esta ruta hoje. Para que... Prontos, vocês vejam outras coisas diferentes. Por aqui se pode ir... Se pode, não se vai. Pois, para Porto Mar, Aveiro. Para toda essa zona, vagos. Mas a gente agora aqui agarra à direita. Que vamos a ir para... Para a presa. Para a presa de Mira, pois. E depois agarramos para o corticeiro. Para esses lados aí. Esta família... Esta família... Estas casas antigas, que não são modernas. Como estas que vêm aqui à direita. Estas são as famosas casas gandarezas. Se podem apreciar, são todas... O mesmo estilo. Ai, de... De duas águas ou quatro. Quer dizer... Neste casas que a gente passamos, são todas de duas águas. É como a nossa. Então... Mas há também de quatro águas. Que é... Prontos, o que marca a diferença é o telhado. Esta é de duas águas à direita. Como vocês podem apreciar, esta aqui... Vê? O telhado cai para os dois lados, para trás e para a frente. Esta é a casa... A gandareza de... De duas águas, pois. E aí também é de quatro águas. E bom, pois já... Saímos da presa. Vamos assim ao corteceiro. Família, vou-vos a mostrar aqui uma coisa. Que isto... Não é usual. E hoje, graças a Deus, temos esse privilégio... De ver-lo e compartilhar-lo com vocês. Isso que vocês veem à esquerda... Que é uma luz. Isso é a lua a nascer. Mas só que está iluminada pelo sol quando se está a pôr. Que seria o caso do outro lado. Que o sol se está a pôr nas minhas costas. E faz este refleto à luz se encontram os dois. Porque normalmente a lua costuma nascer depois que o sol se põe. Neste caso, não. Por isso digo... São... Se podem dizer fenómenos que não são usual de ver. Neste caso, vê? O sol irradia a luz antes de pôr-se. Antes de esconder-se. E a luz, pois... A lua... Neste caso, subiu também ao encontro do sol antes de... Então, pois, é uma situação que é... É rara, pois. Não é que se vê todos os dias. Porque normalmente... A lua aparece depois que o sol se esconde. Ou vice-versa, pois. Mas como estamos com os anos já estão... Os dias já se estão pondo mais grandes. E pode acontecer esta situação se... Se o clima o permite. Neste caso. Aí está, pronto. Sempre essa luz. Isto já é o corticeiro. A terra de... Dos religueiros. Aqui existiam... Fábricas de... De fazer de montagens de relógios. Relógios tipo suíço. E pronto. Agora... Já chegámos a casa. Estamos... Já prendemos a fogueira. Já prendemos as brasas. Pois, como se diz... No fogareiro, ou na grelha. Ou na parrilha. E agora vamos assar a sardinha, pois. Vamos a... A comer uma sardinhada assada. Neste caso esta... É... Foi amanhada. E bom... Agora já está assadinha. Graças a Deus. Já está a ser dourada. E que Deus abençoe todos vocês. As vossas famílias. As nossas também. Sejam servidos. Bem-vindos a comer com a gente. Agora estou a assar outra. Que é... Assim como eu gosto dela. Pois, com a grelha, com tudo. Sem ser amanhada. Esta vai a ser diferente. Porque há alguns que gostam... Com a grelha... Ou... Com as tripas. Ou sem as tripas. Aí está. Pronto. Douradinha. Já está agarrando o couro. Por isso... Esse... Esse... Molho. Quando vai caindo... Acende e atiça as brasas. E bom, família. É só gratidão a vossa presença e companhia com a gente. Sejam bem-vindos sempre. E são servidos, pois... Aqui temos umas sardinhinhas para comer. Agora no fim do dia, pois... De toda esta carreira. Deus abençoe todos vocês e as vossas famílias. E não se esqueçam que com Deus se vive melhor. Tchau. Até o próximo vídeo.